Hoje nós vamos ver quantas farms o noob consegue construir em um ano de Minecraft, ou melhor, de Minecraft Bedrock. Então deixa o like e bora lá que tem muita coisa legal. Ó, vou dar um spoiler aqui, hein? São mais de 30. Uma das primeiras coisas que todo noob gosta de fazer é... Ué, sacanagem, eu não vou conseguir ficar chamando de noob o vídeo inteiro, Cabe. Mas vamos lá, né? Agora é isso. Uma das primeiras construções que um noob gosta de fazer no seu mundo é o famoso porto automático, né? Aliás, quando você constrói um mundo novo com uma seed e tudo mais, você quer descobrir tudo que tem em volta. E aqui no caso do Cabe, que é o criador desse mundo, ele tem um grande, gigantesco mar em volta da sua casa. Então nada melhor do que depois de uma expedição, quando ele estiver voltando, ele ter esse sisteminha que vocês estão vendo aí agora. Olha só que legal. O mais interessante é que como o Cabe joga na beta, ele utilizou um sistema com um sensor de vibrações que vai ser lançado no Minecraft 1.18. E ficou bem legal, porque todo o sistema de lava e esse tipo de coisa ficou imperceptível. E só é mostrado quando você chega bem perto e o barco faz um barulho. Ou melhor, você faz um barulho na navegação. A próxima farm é da 1.17. E ela é, na verdade, um conjunto de farms. E sensacional. Vocês estão vendo aí, na verdade, quatro farms em um lugar só. E olha que essa farm de ametista, ela é feita com quatro geodos, tá? Eu cheguei já a ensinar sobre esse sistema aqui no canal, mas olha só. É uma farm de ametista, com farm de lula brilhante, farm de espelhotema e também farm de bagas brilhantes. Tudo em um lugar só. É simplesmente um dos sistemas mais incríveis que vocês vão ver nesse mapa. Do nada um gué chorando no meio do mapa. E não só de farms extremamente avançadas, é que sobrevive o mundo. Na verdade, uma das farms mais importantes do Minecraft é definitivamente a de ferro. E esse mundo aqui tem uma junção de farms que é bem interessante. Que não só utiliza uma farm de ferro com uma farm também de ouro, mas dá um novo significado para a famosa pirâmide do deserto. Como vocês estão vendo, essa farm aqui, ou melhor, esse conjunto de farms, é uma farm de ferro com uma farm de ouro. A famosa farm do Navnexus. Com essa decoração aqui sensacional do porcolino zumbi. Ou melhor, do zombie pig. Todos esses mobs da farm de ouro vão cair aqui, exatamente nesse matadouro, enquanto os outros mobs vão cair ali no outro matadouro. E dessa forma aqui, todos os itens são levados lá para baixo, através desse sistema aqui. E aqui embaixo, nessa grande pirâmide do deserto, que é, bom, internacionalmente conhecida no Minecraft, nós temos um grande separador de itens, que vai separar o ouro do ferro. E quando você olha lá para baixo, não é só isso que tem essa farm, cara. Aqui embaixo também, nós temos uma grande farm de madeira. Aquele mesmo modelo que eu já ensinei aqui no canal algumas vezes. E esse complexo aqui é o que eu acho mais interessante. A galera pira em ficar criando várias farms diferentes e tudo mais em lugares. Quando você consegue unir várias farms úteis como essa em um lugar só, eu acho que fica muito mais charmoso e muito mais interessante. E se você achou que é só isso, não, você está errado. Aqui a gente ainda tem um elevador com redstone. Na verdade, um elevador de pistão e portão, que é bem interessante, por mais que seja bem bugado. Mas aí fica a pergunta, o que no Minecraft não é bugado? Principalmente no Bedrock, né? E para quem gosta de jogar survival no Minecraft, com certeza deve se deparar com projetos gigantescos, como esse aqui. Ele ainda não está pronto, mas eu acho ele sensacional. Inclusive, eu estava aqui quando a gente começou a cavar esse buraco gigante e o grande objetivo dele é criar um mega separador de itens, tá? E bom, você não está vendo errado. Esse buraco aqui realmente vai até a Bedrock, cara, até a camada mais baixo. Mas como no Minecraft 1.18 vai mudar a altura do mundo, o que vai acontecer é que ao invés de ir até lá embaixo mesmo, o KB decidiu fazer um grande aquário aqui embaixo, para encher de ex-elote e de outras criaturas marinhas também. Olha só como isso aqui ficou interessantíssimo. E o mais legal dessa região é que esse buraco gigante, esse círculo gigante aqui, ó, ele além de reunir vistas para várias farms, como essa aqui que é muito bizarra, que utiliza os ghasts para poder quebrar os troncos de madeira, ele também decidiu manter uma parte de uma Stronghold completamente sensacional. Olha só isso, cara. Eu fico me perguntando se quando o KB finalizar esse projeto, esse aqui não vai ser um dos mega separadores de itens mais legais de todo o Minecraft. E já que nós estamos aqui no centro da vila, nós temos uma das construções que eu acho mais incrível. É claro que eu vou deixar o melhor para o final, né? Mas olha só isso aqui. Essa é uma fornalha 100% automática, que utiliza daqueles bambus ali para poder ter combustível 100% infinito. E essa farm aqui, ela é muito interessante. Basicamente, o KB está utilizando aqui, ó, de uma máquina voadora para poder colher todos os bambus. Vou até apertar esse botão aqui para a gente ver, porque ela é realmente muito, muito, muito bonita e satisfatória de se ver. E assim que todos os bambus são recolhidos por carrinhos, eles são trazidos aqui por esse elevador de água e são jogados no sistema de armazenamento, cara. Olha a quantidade de bambu que ele tem aqui armazenado. E ele pode ficar tranquilo que nessa gigante fornalha giratória, que inclusive é bem específico do Minecraft Bedrock, não dá para fazer no Java, ele consegue aquecer quantos itens ele quiser. Já que o sistema, como eu já disse, é 100% infinito. Ou melhor, quase infinito, né? Agora, quem diria que uma casa simples como essa, na verdade, esconde uma das farms mais incríveis desse mapa. E aqui, quando você entra bem na portinha, você já vê que, bom, não é uma casa normal. Aqui é um elevador para o fim. E o fim desse mapa aqui, ele reúne uma das farms mais interessantes que eu acho do Minecraft, que é a farm de areia. Quando você entra no fim, automaticamente você já percebe o quanto esse fim aqui, ele é muito, muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Logo de cara, você já vê um grande sistema de armazenamento de itens. Isso porque você consegue fazer areia, concreto, bigorna, vários itens duplicar utilizando esse sistema que vocês vão ver agora. Até o próprio Enderman está bem curioso para saber como é que esse negócio aqui funciona. Tem que tomar cuidado que ele vai roubar nossos itens ali no baú. Mas antes da gente ir lá ver como essa farm aqui funciona, olha só que interessante que o KB fez. Todos os portais já foram abertos e ele fez uma decoração que ficou bem bonito, cara. Ficou bem interessante e se você perceber, em cada pilar tem um beacon, cara. Deixando um efeito completamente sensacional. Eu gosto bastante do que ele fez aqui. Mas quando a gente entra aqui no End e olha para trás, tem um dos elevadores mais icônicos do Minecraft Bedrock, que é o elevador de bolha de água. Que não tem água, por incrível que pareça. Infelizmente vai parar de funcionar, mas ainda está funcionando e está bem interessante aqui, ó. E quando a gente sobe, tem um portal do fim. Ou melhor, um End Gateway, onde você consegue ir para as ilhas do fim para poder pegar elastro e esse tipo de coisa assim. Como vocês viram, o KB removeu a parte de cima utilizando o bug de remover a Bedrock. E quando a gente entra nesse portal, olha só que sortudo, cara. O KB conseguiu dar de cara com uma cidade no fim. Mas é lógico que a sorte dele não ficou aqui. Se você olhar para o seu lado esquerdo, você vai ver duas grandes estruturas. E quando você olhar mais perto, você vai ver que tem dois portais, um em cima do outro, cara. Então a farm dele de duplicar bigornas e areias ou cascalhos pode ser dupla, como é aqui. E é por isso que ele precisa daquele grande sistema de armazenamento de itens. Isso aqui é muito doido. O KB deve estar lá chorando vendo o vídeo agora. Eu que fiz tudo isso. Mas se você ainda acha que é só isso, na verdade tem uma coisa muito especial. Logo aqui na frente, depois da cidade do fim, a gente também tem um grande e enorme matador de Wither. Esse modelo aqui a gente já mostrou no canal há muito tempo. Ele é bem eficiente. E graças ao bug de conseguir a rocha matriz, inclusive, muito obrigado, Eymine. Eu nunca vou esquecer que você fez esse vídeo. Ele fez essa grande cúpula de rocha matriz que só é disponível no Minecraft Bedrock. Agora, todo jogador de Minecraft Bedrock que se preze já construiu uma enorme farm de guardia. É muito mais simples e mais eficiente do que a do Minecraft Java. E o mais interessante é que o KB fez uma decoração pra essa farm, cara. Infelizmente, ó... Pera aí, eu não tô usando o meu copinado de textura. Vai ficar bonito, cara. Pra você que não sabe o que fazer com aquelas papolas da farm de ferro, tá aí. Usar alguma decoração fazendo vidro vermelho. Ficou simplesmente sensacional. Parece até uma farm do futuro apocalipse. Ficou bem interessante. E é uma decoração legal pra uma farm que originalmente é bem feia e estranha, né? E novamente, o KB fez uma coisa que eu acho incrível. Que é um compilado de farms. Aqui, a gente tem três farms, por incrível que pareça. Desse lado de cá, nós temos a farm de lava do Minecraft 1.17. Bem interessante, aliás. Desse outro lado, nós temos a farm de neve fofa, né? Que é mais um dos blocos que foi lançado no Minecraft 1.17. E aqui, a gente tem uma farm de gelo que utiliza máquina voadora, cara. Mas o mais interessante ainda dessa farm é que, ao invés dela criar um cubo de gelo gigante pra cima, ela cria pra baixo. Ou seja, fica completamente escondida. E muito mais fácil de você decorar. E além de ter um beacon aqui que te dá mais velocidade pra você quebrar esses blocos, ó. Todos os gelos vão aqui pra baixo. E, ao quebrar, logicamente, isso aqui tem a altura perfeita pra você quebrar. Vai cair nesse sistema aqui de funil que vai levar para o baú. E por mais que essa farm não esteja 100% decorada, ela tem uma coisa muito legal que é esse gigante portal do Nether, cara. Basicamente, aqui é água e quando você atravessa, não tem mais água, né? Ali dentro da farm. Isso é bem legal e bem bonito, cara. Aliás, o KB só vem pra essa farm utilizando justamente esse portal. E agora, a gente tem um conjunto de farm que é mais interessante, pelo menos na minha opinião. Aqui na frente, a gente tem uma farm de tridentes, que ela é muito eficiente e muito legal. Ela tem um sistema que é completamente diferente das farms de tridentes que te possibilita conseguir mais tridentes do que as outras farms convencionais. Além de ter um formato bem interessante que te lembra um funil, cara. Então, fica bem fácil de decorar. Do outro lado, nós temos uma farm de mob. E essa farm aqui, ela é uma farm bem convencional. Você deve até estar se perguntando assim, tá, Gil, mas qual que é o lance dessa farm? Bom, essa farm fica do lado dessa outra farm gigante aqui. E não, não é só uma farm de creeper convencional. Esse grande bloco, quadrado, gigantesco, na verdade, curvo gigantesco, com o formato de cara de creeper, esconde algo sensacional. E pros mais atentos, já deve ter visto aqui esse pino de cobre, já deve ter imaginado o que nós vamos ver pela frente. E se você voar aqui, ó, pela parte de cima, o KB fez um outro efeito bem interessante que mostra a cara do creeper no mapa dele, que fica lá no centro da sua vila. Aqui dentro, nós temos duas grandes farms de creeper, que além de ser muito eficientes, nós temos também um sistema para transportar o creeper para virar Charger Creeper, ou seja, o famoso, aquele creeper elétrico, que quando ele explode, ele dropa a cabeça dos mobs. E se você perceber, nesse lado de cá, nós temos um trilho, que sai da cabeça gigante do creeper e vai para uma outra estrutura. E essa estrutura, você deve lembrar um pouco de uma farm cabulosa de Wither que eu cheguei a mostrar aqui no canal. E essa farm aqui, na verdade, esse portal aqui, né, vem de uma outra farm que é incrível, que inclusive o KB fez junto com o Noex. Na mesma época, inclusive, o Noex utilizou desses sistemas aqui para poder colocar na farm dele. Basicamente, atrás daquele portal ali, a gente tem uma das farms mais incríveis de todos os tempos do Minecraft Bedrock, que quando os mobs entram no portal, são jogados nesse local aqui. Como nós temos o nosso creeper elétrico, que vai vir por esse trilho, vai cair na água, vai cair exatamente aqui embaixo, onde o KB vai ativar o Charter Creeper, explodindo todos os mobs e conseguindo, assim, cabeças de Esqueleto Wither. E, por falar em Esqueleto Wither, vocês já imaginam o que tem por trás desse portal. E como você já deve ter imaginado, sim, essa é aquela grande farm que eu mostrei para vocês de Esqueleto Wither, que ela pega aqui os Esqueletos Witheres do Nether e leva lá para o portal, onde tem esse sistema bem interessante, que empurra os mobs para o portal. Então, eles vão cair lá, o creeper vai explodir, vai dropar bastante cabeça. E o mais engraçado, é como duas pessoas conseguem fazer a mesma farm de maneiras diferentes. E é isso que torna o Minecraft tão incrível. E antes de sair do Nether, para a nossa última farm, que é a farm mais sensacional desse mapa, a mais gigantesca que eu vi ao vivo, você não está vendo errado, tá? No topo desse Nether, ele foi completamente removido, utilizando aquele bug de remoção das placas, deixando aqui, ó, um círculo gigantesco. E lembrando que isso foi feito 100% no Survival, cara. Imagina o trabalho que o KB deve ter tido para fazer acontecer. E aqui embaixo, ó, ele tem, ele fez aqui o hub, o Nether hub dele, que liga a vários portais e várias outras farms, que eu não vou mostrar nesse vídeo, porque são mais de 30 ao todo. E agora, para fechar com a chave de ouro, eu não podia deixar de mostrar a maior farm. Para mim, uma das melhores, mais interessantes farms do Minecraft Bedrock, que torna essa versão tão única. E eu estou falando da farm de slime utilizando portais do Nether. Mas, se você acha estranho, né, essa farm aqui, tadinho, mas essa farm não tem nada de mais, é aí que você se engana. Essa farm aqui utiliza 4 chunks de slime ao mesmo tempo, o que torna ela muito, muito, muito eficiente. Você praticamente não consegue ver, ó, os slimes spawnando, eles já spawnam e vão para o Nether automaticamente. Ó, nem dá para ver. Por mais que você tente perceber, eles já spawnam e vão para o Nether, o que faz essa farm ser a mais eficiente de todos os tempos. Mais eficiente que a do próprio Minecraft Java. E como vocês viram, esse mapa reúne várias farms que utilizam bugs, como o bloco de portal ou o bloco de bedrock mesmo, que a gente já conseguiu várias formas de pegar, mas, vira e mexe, a Mojang retira esses bugs do jogo. Você não consegue mais pegar a bedrock, é muito mais difícil. Você está conseguindo pegar o portal, mas amanhã pode ser que você não consiga mais. Mas uma dica que o KB dá é que sempre você deve guardar um portal, uma bedrock, ou um bloco proibido. Porque por mais que a Mojang corrija o bug de conseguir esses blocos, sempre vai ter um bug de duplicar itens que esteja funcionando. vamos começar com uma dica muito spray. P Dá uma animada, galera! Galera! Dá uma animada, da animada,E IKEAZA, Porque eu estou morto hoje. eu estou cansado, eu estou com vontade de dormir. DE dormir! , Tô com vontade de dormir. Tchê, dormi.